Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. A empresária Carmen Mouro, usou a sua conta do Instagram, para declarar o grande amor que nutre pelo seu esposo Fred Costa. Ela dirigiu essas lindas palavras ao seu esposo. É tão bom amar na mesma proporção em que nos sentimos amados. Meu Deus, nunca fui tão feliz, nunca me senti tão realizada como agora, o amor é eterno enquanto dura, e eu quero que este dure para sempre, amo-te muito meu amor. Fred Costa, frisou a Carmen. E por sua vez o modelo Fred Costa, não se fez calar, aproveitou o momento para também expressar o seu amor à sua esposa e disse, e durará para sempre meu amor. Minha mulher, porque sinto-me exatamente do mesmo jeito, sinto-me muito amado, e realizado minha baixinha da regra, amo-te meu amor, frisou Fred Costa. O amor é lindo e lindo, esperamos que o amor deste casal, continue por longos e longos anos. Obrigada por assistir, se gostou do vídeo, deixe like e comente, obrigada.